Música Hoje foi dia de apresentação aqui no estádio Jorge Ismael de Biasi. Elenco, comissão técnica já estão a postos porque a temporada 2023 já começou para o Tigre do Vale. Música Sejam bem-vindos, todos os demais. Nós já nos conhecemos e todos sabemos da responsabilidade de cada um. Resumidamente, vamos dar início aos trabalhos com muito profissionalismo, disciplina, respeito, união. Música 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 E nesse início de trabalho teve gente nova que já veio aqui falar um pouco das expectativas para o 2023. Música 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 no passado e nunca deu certo de eu vir. Então, dessa vez, fiquei muito feliz de aceitar o convite porque é um clube que eu só tenho boas referências de amigos que jogaram e jogam aqui. Então, eu venho muito feliz e motivado para os desafios que a gente tem no ano. Começando pelo A2 e o objetivo principal é o acesso e o título. Então, eu venho feliz e motivado para vestir essa camisa e vou dar o meu máximo aqui para dar alegria para o clube, para a torcida e ajudar os meus companheiros. O elenco vencedor já começa desde o primeiro dia. Então, aqui hoje, na apresentação nossa, já inicia o trabalho focado nas convenções que a gente tem. Então, um grupo vencedor é um grupo que trabalha. Eu acredito muito no trabalho. Então, isso é uma coisa que eu carrego dentro da minha carreira e acho que o profissionalismo, o trabalho de um atleta e o companheirismo que a gente joga um futebol que um precisa do outro, acho que isso vai nos ajudar a ganhar os jogos e fazer boas campanhas nas competições. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri